e boa noite boa noite pessoal olha que lua mais linda eu gosto de mostrar o vídeo de manhã para vocês mostrando durante o dia mas a noite assim eu nunca mostrei a lua para vocês e olha que uma linda belíssima belíssima lua né gente maravilha ver gente olha o céu como é que está escuro olha é bom gravar um vídeo assim à noite boa noite pessoal boa noite mostrando um pouquinho para vocês como é belíssima a noite aqui no nosso nordeste mostrando essa lua linda maravilhosa